Então, tem vários lados, né? Se a mulher não quer ser macho. O que é o machismo? Explica pra mim, mais ou menos, pra gente tentar chegar a uma teoria que eu vou tentar te explicar. Machismo é uma forma de achar que a mulher é um ser superior e inferior e que ela não tem os mesmos benefícios e... E é o mundo onde o homem tem que mandar. Mulher não pode dar pra todo mundo, mas eu posso comer pra todo mundo. Isso é machismo. Feminismo seria o quê? Ela pode fazer tudo. Aí já não sei. Aí tem que perguntar pra se feminista. O que seria feminismo? É, depende. Tem que valer a mesma coisa. A ideia seria valer a mesma coisa. É ao contrário do machismo ou não? É. Mas aí, historicamente, é bíblico, mano. É foda. Eu tenho essa teoria porque a gente convive com meninas e eu tento explicar pra ela. Pô, não é que eu sou machista, não é que... Mas existe uma parada bíblica, tá na Bíblia. Mulher foi apedrejada porque traiu o marido. Mas eu não vi se homem traindo era apedrejado também, não tem essa história. Então é Grécia, a mulher sempre foi submissa, tem a testosterona envolvida. Então é pra se pensar, igual eu falei num podcast inteiro. Você tem que olhar a situação num 360. É histórico, é bíblico. Pô, mudar uma parada é diferente, mano. Não é que é um machismo isso, mas a mulher tem que ser livre. Mas ela tem que ter o senso. Então é legal ser livre, poder pegar quem quiser. Vai ter que trabalhar, tem que estudar. Eu sou uma pessoa que... Eu convivo com muitas meninas. Dificilmente eu vejo uma menina que tenha os mesmos sonhos dos homens, né? Então tem uma diferença delas próprias. Tem que respeitar o sonho delas, o desejo delas. Isso. E às vezes o feminismo parece que quer colocar todas numa mesma caixa. E cada mulher é diferente. É meio delicado esse assunto aí. É, total. Se a gente fizer um corte errado aqui, é negado. Tô goro, é machista. Total. Mulheres, sejam o que vocês quiserem, né? Só que tem que ter o bom senso. Mas o bom senso que você fala, o que é? É de saber das consequências, é isso? Vai ter julgamento, pô. Isso vai. E as meninas falam que não jogam, mas as meninas próprias vão chegar. Ah, essa menina é puta. Por que que o cara não é puto que pega todo mundo também? Você acha que isso vem também da criação das mães quando criam os filhos? Não, vem das meninas. Das próprias amigas. Fala, pô, essa menina é putinha. Ah, das meninas julgarem. Porque quando fala do homem, fala, esse cara é pegador. Homem com homem, fala, esse cara é pegador. Mulher com mulher, fala, esse cara, essa menina é puta. Fácil. Mas já mudou muito isso, né? Antigamente eu lembro que quando era moleque era assim, cara. Hoje em dia eu já vejo a mulherada pegando geral e tá de boa, entendeu? Tu acha que ainda tem esse julgamento? Tá de boa, no momento do resumo final não tá de boa não. É? Eu acho que no final o namoradinho ia falar assim, é puta, pegou todo mundo. Entendi. Pra mim tanto faz. O problema é que o tanto faz quando é na nossa vida diferente, né? É isso, é o melhor. Você tá falando aqui pra gente tudo bem, mas nem todo mundo tem na sua cabeça, é isso? Não. Se tu uma menina te trair e ela falar que é um momento, que foi, tu não vai entender. Tu vai chamar ela de puta. Não, eu vou simplesmente separar. Ou não. Ou não. Entendeu? Tem que olhar o 360, pai. Paquito. Ou não. Você tá separado. Sim, sim. A menina chega e fala assim, pai, e aí? Fui fraca e pá. Não, eu sou tranquilo, eu só termino, eu sou bem de boa. Eu também. É isso aí. Já aconteceu, né? É, então. Pra mim já foi, já foi, já foi. É outro complexo. Não quero ver, pessoal. É um vídeo de uma hora pra gente falar sobre o assunto e chegar na conclusão. Exato. E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri